... Sobre a proteção de Deus em nome do Porto Panamirim, dou o bolo aberto à sessão e convido o vereador Gerva Alves para fazer leitura bíblica. Amém. 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 Ata da 71ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo, realizada aos 16 dias, no mês de agosto do ano 2017. Às 17h, no plenário, o Dr. Mário Medeiros, o Sr. Presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo 1º Secretário, Interina Cátia Cavalho de Lima, e 2º Secretário, Rogério César Santiago. Além dos demais, ele diz Alexan da Conceição Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves Moura de Paiva, Hamilton Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Jeová Alves da Costa, Paulo Estevam de Miranda Borges, Raimundo Anilda da Silva Cruz, Alesa Cleidiane, Cleidilane Freire dos Santos e Vandilma Maria da Oliveira. Ausentes vereadores Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior e, com sua falta justificada, vereador Gustavo Negócio. O Sr. Presidente Irani Guedes de Medeiros, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Panamirim, deu aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Binho de Ambroso para fazer a leitura da mensagem bíblica. Lida no capítulo 41, versículo 46 do livro de São Lucas. As atas da 67 e 68ª sessão ordinária foram lidas e aprovadas por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações nº 1016 e 1017 de autoria da vereadora Raleça Cleidiane Freire dos Santos, indicações nº 1025 e 1031 de autoria da vereadora Raimunda Anilda da Cruz, indicação nº 10.042, barra 2017, 1043 de autoria da vereadora Gustavo Negócio. Moção de pesar nº 018, barra 2017, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça Cleidiane Freire dos Santos. Projeto de lei nº 091, barra 2017, de autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça Cleidiane Freire dos Santos. O presidente convidou a vereadora Cádia Carvalho de Lima para ocupar a tribuna, que inicia relatando uma denúncia dos moradores do condomínio Valdemar Rolim sobre o vazamento de gás que distribuiu para os apartamentos, onde os moradores procuraram a construtora no prazo certo, mas a mesma não fez o reparo. E assim eles entraram com uma ação na justiça pedindo reparo, conserto ou manutenção do mesmo, ou até mesmo a substituição da estrutura do gás doméstico. Porém, a empresa vem recorrendo à justiça em todas as instâncias, por isso ela trouxe esse assunto para a Casa Legislativa, para que não fique omissa. A vereadora Cádia Carvalho de Lima sugere solicitar a Secretaria Municipal de Habitação e a Secretaria Municipal de Obras para fazer uma vistoria naqueles apartamentos, já que não podem esperar porque é uma tragédia anunciada. Foi concedida uma parte do vereador Rogério Santiago, que sugere à vereadora Cádia solicitar uma ação preventiva sobre essa questão do gás doméstico, e encerrando seu discurso, a vereadora comenta que as colocações são importantes. Contudo, todas as tentativas amigadas foram esgotadas, ao ponto que o condomínio entrar com uma ação. Foi convidado a ocupar a tribuna vereador Pastor Alex, o discurso inicialmente é sobre a operação Tapa Buracos, que continua sendo feita em Parnamirim, e diz que é de péssima qualidade. Deixa claro que essa operação não foi idealizada pelo município de Parnamirim. Coloca que será preciso fazer uma etapa de asfalto. Outro assunto abordado pelo tribuno foi sobre a migração das empresas do município de Parnamirim para outros municípios, devido a não dar incentivos fiscais. Se o município tivesse empregos, não teria tantos jovens morrendo e assaltando. Afirma que isso é culpa dos gestores passados, que não deram importância à área empregatícia, com exceção do ex-prefeito Raimundo Marciano. O tribuno segue relembrando que o prefeito Rosano Taveira está fechando um ciclo de 20 anos desde a gestão do ex-prefeito Agnello Alves. Afirma que essa gestão foi de maquiagem, ou seja, ele asfaltou a cidade, construiu algumas escolas, mas ele destruiu a cidade de Parnamirim na área empregatícia. O tribuno deixa bem claro que não tem nada contra ninguém, que vai contribuir para que o prefeito Rosano Taveira seja o melhor gestor de Parnamirim, pois essa é a obrigação dele enquanto vereador, para que o município se desenvolva. Foi concedido uma parte ao vereador Ítalo, que concorda com a má qualidade do material usado na operação de tapa-buracos, pede ao prefeito Rosano Taveira para ter mais atenção e que as próximas empresas que forem contratadas tenham seus serviços de maior qualidade. Foi concedido uma parte à vereadora Maria Vandilma de Oliveira, que discorda quando o pastor Alelex se refere à gestão do ex-prefeito Agnello Alves, como sendo de maquiagem. Muito pelo contrário, quem acompanhou percebeu o crescimento, seja social, seja na educação, seja na saúde, criando até a Fundação de Cultura. Concordando que o ex-prefeito Agnello Alves teve muita sorte, pois tinha parênteses na esfera federal e acrescenta que talvez o ex-prefeito não tenha tido a mesma sorte, já que passou por dificuldades que até hoje o atual prefeito enfrenta. Em relação à migração das empresas, ele comenta que já ofereceram muitas vantagens para ele sair de Parnamirim, mas nunca aceitou. Encerra seu discurso parabenizando a fábrica Bonor, que também permanece no município de Parnamirim há muitos e vários anos. Foi concedido a ocupar, foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Fativan Alves de Moura, sob vazamento de gás no condomínio Valdemar Rolim. Ela cobra fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação. Em relação à fala do vereador pastor Alex, a vereadora concorda plenamente que a operação tapa-buracos é de maquiagem. O presidente Nani Guedes parabenizou a vereadora por ter sido escolhida e convidada a vereadora Vandilma de Oliveira a ocupar a tribuna. Começa justificando as indicações de número não está nesse documento, não consta no documento, sobre a extensão da banda de música Trapulim da Vitória no início dessa gestão. Explica que isso deu em função da banda de música não ser regulamentada. Porém, o prefeito Rosano Taveira havia dito que a banda seria revitalizada, mas passadas as festas do primeiro semestre, nada aconteceu em relação à volta da banda. Devido a isso, ela traz essa indicação como uma forma de sensibilizar o prefeito Rosano Taveira para que eu mesmo faça. Foi concedida uma parte da vereadora Raleza Freire, frisa que nessa questão da cultura, a luta também é dela, e se une junto à discursante, pois fazem parte da Frente Parlamentar da Cultura. Pede o engajamento de todos para trazer realmente a cultura para o município de Parnamirim. Encerra convidando todos a participarem da audiência pública contra a violência, contra o combate à violência à mulher. O presidente Irani Guedes Medeiros frisa que em relação à cultura e ao teatro municipal tem uma vasta programação e vai solicitar ao presidente da Fundação de Cultura a programação para divulgar as sessões. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Irani Guedes Medeiros passou para a ordem do dia colocando em única discussão, em única votação, a moção de pesar número 15, barra 2017, autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira, e moção de pesar número 016, barra 2017, autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Carlos Alberto da Silva Tagino, onde logo em seguida foram aprovados por todos os presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Irani Guedes Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia 20 do corrente mês, em horário regimental. E para constar, Rogério César Santiago, segundo secretário, vai lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário doutor Mário Medeiros, 16 de agosto de 2017. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. A aprovada. Passamos a leitura do expediente pela primeira secretária, Cátia Cavalho. Pires. Projeto, mensagem de número 027, de 18 de agosto de 2017. A sua excelência, o senhor Irani Guedes, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Excelentíssimo, senhor presidente, cumprimentando a vossa excelência, digno isso, pares. Eu quero pedir uma ratificação aqui, fazer uma ratificação. Eu não fiz a chamada do... ...de presença. Antes de começar a ler os expedientes, farei a leitura dos vereadores presentes. Presente neste plenário, nesta data de hoje, sessão, o vereador Manoel Diniz, o vereador Jeová Alves, do Paulo Barbosa Júnior, vereadora Vandilma Oliveira, vereador Paulo Miranda, vereador Binho de Ambrósio, Raul Milton Pereira, vereadora Fati Van Alves, vereador Carlos Alberto, Betinho da Mala, vereador Ítalo Siqueira, vereadora Nilda, professora Raimunda Nilda, o vereador Rogério Santiago e a vereadora Cátia Carvalho, também presente, o presidente desta casa. Passaremos ao expediente. Mensagem de número 027, 18 de agosto de 2017. A sua excelência, o senhor Piraniguelos de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Excelentíssimo, senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, indigniços pares, apresento projeto de lei ordinária que abre crédito especial no valor de 1.564.000 reais e da outras providências. O respectivo crédito será utilizado para as despesas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social para fazer frente a recursos recebidos por aquela pasta de governo, pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também garantirá o uso de recursos recebidos pelo Estado do Rio Grande do Norte. Os recursos, objeto da presente mensagem, correrão por conta de excesso de arrecadação, segundo o disposto no artigo 43, em parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal, 4.320 de 64. Solicito, por fim, que o referido projeto de lei tramite em regime de urgência, esperando de vossas excelências a adotação de medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação. No ensejo, à presença de vossas excelências, minhas expressas considerações e a preso do prefeito Rosano Taveira da Cunha. Projeto de lei ordinária 094-2017. Abre crédito especial no valor de R$ 1.564.000,00 e da outras providências. O prefeito municipal de Parnamirim, Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a referida lei. Artigo 1º fica aberto na conta exercício, no corrente exercício, digo, o prefeito especial no valor de R$ 1.564.000,00 nos termos dos títulos 5º, artigo 40, combinado com o inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal, de número 4.320, 17 de março de 1964, para atender as dotações abaixo especificadas e classificadas por fonte de recurso. Função 08, assistência social, a unidade orçamentária 02-074, fundo municipal de assistência social. Subfunção 244, assistência comunitária, programa 025, sistema único de assistência social, ação 2709, ações e estratégias do Programa de Reeducação do Trabalho Infantil. E tem as programações e os elementos das despesas, todas discriminadas, obrigações patronais, o programa Criança Feliz, serviço de proteção social de média complexidade, todas aqui no quadro explicativo, demonstrativo dos elementos, das fontes, os valores a serem aplicados esse recurso que, por sua vez, já foi aqui espanado pela secretária Elenay Dantas Cartacho em outro momento. Segue para as comissões o referido projeto. Requerimento de número 038, 2017, ao plenário da Câmara Municipal de Parnamirim, Rogério César Santiago, vereador subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente requerer ouvido o plenário em conformidade com o dispositivo no artigo 150 do Regimento Interno, autorização para no dia 28 de agosto, no final da 15ª, 75ª Sessão Ordinária, realizar a apresentação acerca do projeto de setembro Cidadão, a ser proferida pela doutora Lelígia Limeira, Parnamirim, 22 de agosto, 2017, respeitosamente, Rogério César Santiago. Parecer das comissões. Parecer da comissão permanente de constituição, legislação e redação final, ao projeto de lei 075 de 2017, que dá nova redação ao parágrafo 1º e revoga o parágrafo 3º do artigo 3º da lei 1195 de 2003 de Parnamirim, Rio Grande do Norte e da outras providências. Presidente e relator, vereador Gustavo Negócio, relatório, venha ao exame sob a ótica jurídica e constitucional da comissão de constituição, legislação e redação, o projeto de lei 075 de 2017, por meio da mensagem 021 de 5 de julho de 2017, enviado pelo chefe do poder executivo, excelentíssimo senhor prefeito Rosana Taveira da Cunha, que dá nova redação ao parágrafo 1º e revoga ao parágrafo 3º do artigo 3º da lei 1195 de 2003 da cidade de Parnamirim e da outras providências. O projeto de lei, de acordo com a mensagem, tem por objetivo autorizar o secretário municipal de tributação a designar os representantes do município e dos contribuintes dentre pessoas com indiscutivo conhecimento da legislação tributária para um mandato de dois anos admitida a reconstrução. A conclusão do parecer que coube a esta comissão examinar total ou parcialmente os requisitos constitucionais em relação às atribuições desta Câmara Municipal, razão pela qual opinamos favoravelmente à aprovação do projeto de lei ordinária 075 de 2017 que ora submeto a análise jurídica dos meios ilícitos e dignos de paz. Parnamirim, 18 de julho do ano de 2017, Gustavo Negócio, presidente e relator, consentimos com o parecer a Antônio Cartacho, Tiago Cartacho, primeiro secretário, e Raleisa Freire dos Santos, segunda secretária. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final, Parecer o projeto de lei 067 de 2017 que dispõe sobre a criação do programa Empresa na Escola no município de Parnamirim. Presidente e relator, vereador Gustavo. O relatório vem à apreciação do seu deóptico jurídico e constitucional desta comissão de autoria do vereador Ítalo Prito Siqueira, no qual dispõe acerca da criação do programa Empresa na Escola no município de Parnamirim e da outras providências. Cabe a esta comissão examinar total ou parcialmente os requisitos constitucionais em relação às atribuições desta Câmara Municipal, razão pela qual opinamos favoravelmente à aprovação do projeto de lei 067 de 2017 que ora submeto à análise jurídica dos meus ilustres e dignos de pares. Parnamirim, 26 de julho de 2017. Gustavo Negócio, relator, presidente, Antônio Cartaz, Tiago Cartaz I, secretário, Raleissa Freire, segunda secretária da comissão. Aparecida a comissão permanente de constituição, legislação e redação final ao projeto de lei 064 de 2017 que dispõe sobre a inclusão da feira de missões no calendário municipal do âmbito do município de Parnamirim da outras providências. Relatório. Vem a apreciar sobre a ótica jurídica e constitucional da comissão de constituição o projeto de lei 064 de 2017 do vereador Antônio Tiago Cartaz, no qual dispõe acerca da inclusão da feira de missões no calendário municipal no âmbito do município de Parnamirim da outras providências. Por fim, a comissão examinou total ou parcialmente os requisitos constitucionais em relação às atribuições desta Câmara Municipal razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei 064 de 2017. 18 de julho de 2017 Parnamirim Gustavo Negócio de Freita presidente relator consentimos com o parecer Antônio Tiago Cartacho e Raleça Freire. Parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente ao projeto de lei 036 de 2017 do vereador Abidense Aluxiano da Silva. O histórico projeto que dispõe sobre a utilização de massa asfáltica composta por borracha proveniente de pneus inservíveis e da outras providências. A proposição legislativa ora em análise objetiva reciclagem de pneus inservíveis e utilizá-los como massa asfáltica na pavimentação de superfície no município de Parnamirim. A relatoria entende que o projeto de lei em tela concluiu pela pertinência e justeza da proposição tendo em vista que o mesmo irá beneficiar a lei da reciclagem de pneus inservíveis contribuirá também para a administração pública do município. Conclusão manifesta essa comissão por unanimidade que o presente projeto de lei número 036 de 2017 de autoria do vereador Abdenes Aluxiano está em condições de ser aprovado por esta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer. Sala das Sessões Parnamirim 22 de agosto de 2017 Abdenes Aluxiano presidente Fátio Ivan Alves relatora Ramilto Radimac membro. Eu pensei depois eu digo parecendo a comissão permanente desenvolvimento e meio ambiente é o projeto de lei ordinária 038 de 2017 projeto que altera a denominação do logradouro público parecendo a comissão permanente desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei ordinária 038 de 2017 histórico desenvolvimento projeto que altera a denominação do logradouro público no loteamento Montana Parque no bairro de Nova Parnamirim trata-se de matéria que oficializa a denominação do logradouro público rua Joaquim Carlos da Silva antiga rua projetada é para rua Noêmia Guimarães de Andrade Silva loteamento Montana Parque bairro de Nova Parnamirim neste município manifesta essa comissão por unanimidade que o presente projeto de lei ordinária 038 de Autoria do Poder Executivo está em condições de ser aprovado por esta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer sala das sessões Panamirim 22 de agosto 2017 Abdenes Alustiano presidente Fadivan Alves Moura de Paiva relatora e Ramildo Radimac Pereira membro da comissão permanente de desenvolvimento e meio ambiente ao projeto de lei 039 2017 do vereador Abdenes Alustiano da Silva projeto que autoriza o poder executivo a estabelecer normas e orientações técnicas para a construção de templos religiosos e das outras providências a propositura legislativa ora em análise a objetiva ao poder executivo estabelecer e orientar tecnicamente a construção de templos religiosos no município de Panamirim a relatoria entende que o projeto de lei em tela conclui pela pertinência e justeza da proposição tendo em vista que o mesmo contribuirá para a execução de grandes obras no nosso município manifesta essa comissão por unanimidade que o presente projeto de lei 039 2017 do vereador Abidene Salustiano da Silva está em condição de ser aprovado por esta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer Abidene Salustiano da Silva presidente Fativan Alves Moura relatora Ramildo Radimac Pereira membro parecer da comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei ordinária 053 2017 da vereadora Fativan Alves Moura de Paiva projeto que altera a denominação do logrador e o público no loteamento vale do Pitimbu novo no bairro de Amaus a proposição legislativa em análise objetiva que o executivo sancione o projeto de lei ordinária 053 2017 para que o município possa fazer as mudanças necessárias para uma melhor identificação dos logradores públicos contribuindo para que o cidadão possa receber suas correspondências com a maior facilidade a relatoria entende que o projeto de lei em tela concluir pela pertinência e justez da proposição tendo em vista que o mesmo contribuirá para o bem-estar da população manifesta essa comissão por unanimidade que o presente projeto de lei de autoria da vereadora Fativan Alves pode estar em condições de ser aprovado por esta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer sala das sessões 22 de agosto de 2017 Abidene Salustiano presidente Fativan Alves relatora e Ramildo Pereira membro parecer da comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei 055 de 2017 do vereador Abidene Salustiano projeto que trata da padronização dos passeios públicos no município de Parnamirim a propositura legislativa orinha padroniza os passeios públicos do município promovendo vários benefícios para a população e contribuindo para que as vias públicas sejam padronizadas em toda a cidade a relatoria entende que o projeto de lei em tela conclui pela pertinência e justeza da proposição tendo em vista que o mesmo promoverá os objetivos listados nos artigos do projeto de lei melhorando nossa cidade manifestada essa comissão por unanimidade que o presidente do projeto de lei de autoria do vereador Abidende Salustiano está em condições de ser aprovado por esta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer 22 de agosto de 2017 Abidende Salustiano presidente Fativan Alva relatora e Ramildo Pereira membro aparecendo a comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei ordinária 056 de 2017 projeto que altera os limites geográficos no bairro do Parque das Nações a propositura legislativa ora em análise objetiva a alteração dos limites geográficos no bairro Parque das Nações e através da Câmara no Spot Panamirim a apresentação de propositura para este fim em anexo memorial descritivo e croqui manifesta esta comissão por unanimidade que o presente projeto de lei ordinária do executivo municipal está em condição de ser aprovado nesta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer 22 de agosto de 2017 Abidende Salustiano presidente Fativan Alves relatora e Ramildo Pereira membro aparecendo a comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei 057 do executivo municipal histórico projeto que trata da oficialização de logradório público no loteamento Jardim no bairro Nova Parnamirim trata-se de matéria que oficializa a denominação do logradório público rua Consuelo aqui no Marinho conforme croqui anexo manifesta esta comissão por unanimidade que o presente projeto de lei ordinária de autoria do executivo está em condições de ser aprovado nesta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer abdêncio aluxiano presidente fato Ivan Alves de Moura de Paiva relatora Ramildo Pereira membro parecer da comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei ordinária 058 2017 projeto que trata da oficialização de vários logradores públicos situados no bairro de Nova Esperança e distrito do litoral Piragido Norte neste município a propositura legislativa orientada oficializa o logrador de público promovendo o projeto endereço cidadão incluindo integrando socialmente o cidadão e ainda contribuindo para uma melhor arrecadação tributária esta comissão manifesta por unanimidade que o presente projeto de lei de autoria do executivo municipal está em condições de ser aprovado por esta Câmara Municipal 22 de agosto de 2017 Abidane Salustiano presidente Fátio Ivan Alves Moura de Paiva relatora e Ramildo Pereira membro parecer da comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei 074 de 2017 da vereadora Cátia Carvalho projeto que trata de proibição de descarte de resíduos sólidos em logradores públicos no município de Parnamirim a propositura legislativa orientada proibição de descarte de resíduos sólidos no logradores públicos e sim que esse descarte seja feito pela população em locais adequados com isso promovendo vários benefícios para a população e contribuindo para um serviço de qualidade para o município de Parnamirim manifesta essa comissão por unanimidade que o presente projeto de lei 074 de 2017 está em condições de ser aprovado por esta Câmara Municipal pelos motivos descritos neste parecer Abidência Luciano presidente Fadivan Alves relator e Ramildo Pereira membro parecer da comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei 083 de 2017 do vereador Ítalo de Brito Siqueira projeto que trata no âmbito do município de Parnamirim cidade limpa a propositura legislativa em análise projeto de cidade limpa tenha por objetivos uma melhor qualidade no serviço público de limpeza urbana priorizando o bem-estar da população e tornando em todos os aspectos de uma melhor coleta de lixo na nossa cidade contribuíram para um serviço de qualidade para o município manifesta essa comissão por unanimidade que o presente projeto de lei 083 de 2017 do vereador Ítalo Brito está em condições de ser aprovado por esta câmara 22 de agosto de 2017 Abidene Saluxiano presidente Fativan Alza relatora Ramiro Pereira membro parecer da comissão permanente de desenvolvimento urbano e meio ambiente ao projeto de lei 084 de 2017 do vereador Ítalo Brito Siqueira projeto que institui a área escolar de segurança no âmbito do município de Parnamirim propositura que legislativa em análise tem por objetivos uma melhor qualidade no serviço público nas escolas e creches do município priorizando o bem-estar dos pais alunos e professores portanto é um projeto importante para a nossa cidade essa comissão manifesta por unanimidade que o presente projeto de lei 084 de 2017 está em condições de ser aprovado por esta câmara municipal pelos motivos descritos neste parecer Abidene Saluxiano presidente Fativan Alza relatora Ramiro Pereira membro eu só pego dessas além da mensagem que foram lidas sobre o crédito especial há também um ofício 084 2017 encaminhando a mensagem legislativa senhor presidente cumprimentando vossa excelência tenho a hora de encaminhar esta igreja da casa legislativa a mensagem 027 2017 que abre crédito especial no valor de 1 milhão 564 mil reais e dá outras providências sem mais para o momento renova vossa excelência protesto de elevada preço e consideração Rosana Taveira prefeito acompanhando a mensagem e o projeto indicações indicações 1019 2017 a lei Sacleida Freire do Santos vereadora com assento nessa casa vem respeitosamente indicar ao chefe do poder executivo excelente senhor Rosano Taveira extensiva secretaria de obras para quem impõe esforço no sentido que seja realizada a construção de um letreiro em concreto com 1,70m de altura com o nome Parnamirim no viaduto rotatório da entrada da cidade indicação 1046 2017 Raimunda Nilda da Silva Cruz vereadora com assento nessa igreja casa legislativa vem na forma regimental indicar ao chefe do poder executivo senhor Rosano Taveira da Cunha extensiva secretaria de obras e saúde que une esforços para que sejam realizados reparos e manutenção da estrutura física da unidade básica de saúde do parque das orquídeas uma foto uma foto em anexo indicação 1060 2017 Raimunda Nilda da Silva Cruz vereadora com assento nessa igreja casa subscita na forma regimental indicação 1087 2016 a mesa diretora da Câmara Municipal Gustavo Negócio de Freita vereador eleito nesse município de acordo com o regimento interno dessa casa e a lei orgânica vem respeitosamente indicar climatização das salas de aula da escola municipal Jacinda Medeiros de Souza Silva Lima no bairro de Nova Esperança indicação 1088 2017 a mulher diretor da Câmara Municipal Gustavo Negócio de Freita vereador eleito em conformidade com a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara de Parnamirim vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo seu prefeito municipal de Parnamirim extensiva Secretaria Municipal de Educação climatização das salas de aula da escola Municipal Cício de Sousa Melo no bairro de Rosa dos Ventos em Parnamirim indicação 1093 de 2017 Antônio Tiago Cartaz Ferreira vereador com assento nessa casa legislativa vem nos termos regimentais indicar ao chefe do executivo municipal senhor Rosano Taveira extensiva Secretaria de Obras operação Taba Buraco na rua Santa Cássia próxima à estrada de Japecanga localizada no bairro de Nova Esperança Indicação 1094 2017 Antônio Tiago Cartaz vereador com assento nessa casa legislativa vem nos termos regimentais indicar o chefe do executivo municipal Rosano Taveira extensiva Secretaria Municipal de Obras a pavimentação e calçamento método Bipá da rua Caminho do Pescador localizado no loteamento Caminho do Atlântico em Caju Piranga Indicação 1100 2017 Irani Guedes vereador com assento nessa igreja casa legislativa subscrito na forma regimental em vigência indica o chefe do poder executivo excelente senhor Rosano Taveira da Cunha extensiva Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de melhoria de iluminação substituindo as lâmpadas de baixa potência por lâmpadas de alta potência acrescentando braços de postos mais longos no sentido de garantir melhor visibilidade e segurança ao residente da rua Bela Vista em Santa Terença Indicação 1001 2017 Jeová Alves da Costa vereador com assento nessa igreja casa indica o chefe do poder executivo excelente senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha extensiva Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte a instalação de sinalização e lombadas para redução de velocidades veiculares na avenida doutor Mário Negócio no bairro de Vale do Sol Indicação 1003 2017 Ralei Safreiro dos Santos vereador com assento nessa casa vem respeitosamente indicar o chefe do poder executivo excelente senhor Rosano Taveira extensiva Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte etc que viabilize esforços para realizar uma fiscalização mais eficaz no sábado dia de feira de Parnamirim no cruzamento da rua Cruzelho do Sul com a rua Pedro Bezerra Filha próximo a Bonô no bairro de Santos Reis Indicação 11113 de 2017 Ramílton Radimaco Pereira vereador com assento nessa casa subscrito na forma regimental em vigência indica ao chefe do poder executivo excelente senhor prefeito Rosano Taveira extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas a realização da pavimentação pelo metro asfalto da rua Brigadeiro Pessoa Ramos no bairro da Coabinal Indicação 1115 2015 2017 Cádia Carvalho vereadora com assento nessa casa indica ao chefe do poder executivo excelente senhor Rosano Taveira extensiva Secretaria de Serviço Urbano Sem Sul que seja realizada a iluminação da estrada da Lagoa Seca RN RN 066 trecho que liga o bairro da Copab ao bairro da Liberdade nesta cidade Indicação 1115 2017 Cádia Carvalho vereadora com assento nessa casa indica ao chefe do executivo municipal excelente Rosano Taveira da Cunha em parceria com o governo do estado através do DR a implantação da rede de iluminação pública do progamento da Pudente de Moraes Indicação 1117 2017 Carlos Alberto da Silva Tagini vereador com assento nessa casa subscrito na forma regimental em vigência indica ao chefe do executivo municipal excelente senhor Rosano Taveira a anistia das taxas de licença cobrada para legalização de concessão a mototaxista referente aos anos anteriores a 2017 a justificativa em anexo Indicação 1119 2017 Irani Guedes de Medeiros vereador com assento nessa igreja casa subscrito na forma regimental em vigência indica ao chefe do executivo excelentíssimo senhor Rosano Taveira extensiva secretaria municipal de trânsito e transporte a solicitação uma faixa de pedestre na rua Antônia de Lima Paiva no cruzamento com o IF no bairro de Nova Esperança Gabinete do vereador Paulo Miranda Indicação 1122 Indica ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Parnamirim Rosano Taveira designar o secretário de obras públicas elaboração de projeto vislumbrando a construção de um prédio para funcionamento da sede da Censur no terreno onde encontra-se encravado o prédio da Selim Indicação 1121 2017 Alex Sandro da Conceição Nunes da Silva pastor Alex vereador com assento nessa casa indica ao chefe do poder executivo excelentíssimo senhor Rosano Taveira extensivo a secretaria municipal de obras e saneamento que sejam realizados esforços no sentido de construção de uma lombada na rua Gessé Soares solto no bairro de Bela Parnamirim próximo a casa 503 neste município Indicação 1124 2017 Ramilto Pereira vereador com assento nessa casa indica ao chefe do executivo municipal excelentíssimo seu prefeito Rosano Taveira extensivo a secretaria municipal de turismo e esporte lazer secretaria municipal de obras e saneamento para que seja realizada a reforma troca de tela e pintura da esquadra de areia localizada na praça da Rainha da Paz no bairro de Jardim Planalto nesta cidade lida o expediente seu presidente seu presidente vou fazer aqui a leitura desse convite todos farei a leitura dos convites de eventos que serão realizados nesta casa audiência pública sobre o sistema carcerário em nosso município propositura vereadora Vandilma de Oliveira a data 25 de agosto às 19h próxima sexta-feira local plenário da Câmara Municipal de Parnamirim convite a Câmara Municipal de Parnamirim através do vereador Rogério Santiago tenha a honra de convidar a vossa excelência senhoria para participar da apresentação do projeto Setembro Cidadão essa apresentação será feita pela idealizadora do projeto Lígia Limeira a data 28 de agosto de 2017 segunda-feira às 18h30 no plenário desta casa na avenida Gachor Regis Coabinal convite a Câmara Municipal de Parnamirim em nome da vereadora Cátia Pins tenha a honra de convidar a vossa senhoria para a sessão solene em homenagem ao dia do corretor de imóveis em conformidade com a lei número 1633 de autoria da vereadora 30 de agosto é a data quarta-feira próxima às 19h onde será o dia do homenageado o dia do corretor lei do expediente agora senhor presidente senhor presidente senhor presidente Irani Guedes a quem eu cumprimento a mesa demais é diz presença senhoras e senhores minhas saudações senhor presidente senhor presidente você bem breve porque os assuntos são curtos primeiramente eu queria solicitar a vossa excelência que foi encaminhado o parecer da sessão da comissão de orçamento a mesa diretora solicitando que os secretários de tributação e de meio ambiente fossem convidados a esta casa ou então o projeto fosse remetido àquela secretaria o projeto que trata do plano de incentivo empresarial com geração de emprego e renda nesta cidade de Parnamirim e eu soube hoje que esse projeto ainda se encontra nesta casa e eu solicitaria a vossa excelência que a gente agilizasse inclusive vossa excelência ficou dando fazer aquela audiência pública nesta casa aqui para incrementar esta situação então eu pediria encarecidamente para que a gente agilizasse para que resolvesse essa situação a outra questão senhor presidente outro assunto é com relação a minha indicação que eu fiz hoje a 1122 é sabido por todos que a nossa cidade nosso município a prefeitura o ente prefeitura municipal encontra situação difícil com relação estar acima do limite prudencial pensando nisso eu estive visitando a censur meses atrás para falar com o secretário aliás a selim para falar com o secretário gutenberg e vi que naquele terreno onde está estabelecida a selim existe uma área na lateral muito grande que pode ser aproveitada já que o terreno é próprio poderia ser aproveitado para construir o prédio da censur que são secretarias que tem serviços afins e a censur passasse a funcionar ali dentro porque a censur saiu lá do parque industrial e veio para esse prédio aqui no centro de Parnamirim eu considero que seja um prédio caro não sei quanto é que está aluguel ali mas eu entendo que seria uma economia considerável para o município de Parnamirim então eu fiz a indicação ao prefeito Rosano Taveira sugerindo que fosse estudar elaborado um projeto vislumbrando a construção de um prédio para funcionamento da sede da censur naquele terreno onde se encontra encravado o prédio da Selim o outro assunto senhor presidente e demais é disso é com relação a um assunto que foi inclusive discutido aqui eu acho que segunda-feira agora com relação às operações de tapa-buraco no município de Parnamirim que foi inclusive ventilado pelo vereador Ítalo Siqueira e o vereador Pastor Alex eu tinha feito um projeto de lei e tinha apresentado e fiquei sabendo que aqui em Parnamirim já existe uma lei que trata desse assunto é a lei 1419 de 2009 ela dispõe sobre a execução de obras reparos ou serviços em vias e logradores públicos de outras providências então existe lei já para essa questão das operações de tapa-buraco e também com relação a o serviço que é feito pela CAERN em Parnamirim e após terminar os serviços eles não tapam os buracos da maneira mais celere possível para evitar transtorno no trânsito de Parnamirim essa lei trata desse assunto então eu acho que cabe na verdade aqui é uma fiscalização mais eficiente por parte das secretarias no que tange a esses assuntos então eu estou só aqui trazendo esse assunto com relação a essa legislação porque é o que a gente tem visto muito né aqui na cidade de Parnamirim esses buracos que tapam e quando dá uma chuva parece que é feito com um sonrisal e no dia seguinte já está né então eu Paulo eu queria só partir a vossa excelência sou eu aqui dá um enjeito a vossa excelência eu estou só apresentando porque eu tinha feito um esboço de lei tinha apresentado e o o Rodrigo que é o encarregado do setor legislativo falou pra mim que já tinha essa lei aqui e eu estou falando sobre ela ok vereadora Cátia Pires coincidentemente eu quero agradecer já vossa excelência sua parte eu trouxe por coincidência eu tinha prometido trazer o pastor Alex a cópia da lei vou passar pra ele porque foi uma lei de nossa autoria foi de 2009 como vossa excelência falou e ela aqui ela é ela até um pouco extensa porque ela estabelece dentro dos 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 regulamentos né que as obras reparam o serviço a ser executado na via pública em pista de rolamento de veículo em áreas de uso comum do povo ou calçadas para a circulação de pedestres realizado por empresas concessionárias no caso da Caerne permissionárias ou autorizatárias dos serviços públicos não poderão ter início sem prévia aprovação da prefeitura municipal dos projetos ou planos de trabalho previstos para o local e aí ele considera o que é rua mas a mais a frente é a gente fala aqui sobre a questão da multa então eu vou eu na verdade eu quero passar uma cópia para todos os vereadores mas hoje eu só trouxe uma para o vereador Alex que foi quem iniciou na segunda-feira passada o discurso a fala sobre essa falta de providências do cumprimento dessa lei e da falta de sensibilidade dessas empresas inclusive eu passei lá na avenida lá do Jockey Club realmente está uma coisa absurda uma coisa impressionante e aqui só para falar para tomar conhecimento a multa ela vai desde 500 reais a 5 mil e ela vai acrescentando mais 10% de acordo com o dano causado eu vou passar era só isso vereador obrigada viu pela parte por favor vereador Paulo dado a parte boa noite a todos obrigado pela parte vereador Paulo e quero parabenizar a vossa excelência pela sua indicação a construção da secretaria censur você vê que Parnamirim é um município riquíssimo tem vários terrenos áreas verdes pode ser construído sim prédios próprios inclusive a gente saiu agora de um aluguel foi para outro mas teve uma economia de 20 mil reais a secretaria de saúde era ali onde era o centro administrativo foi ao lado do fórum o fórum economia de 20 mil reais era 48 mil e lá a secretaria está custando 28 mil aluguel a prefeitura economizou 20 mil reais e foi um pronunciamento do prefeito Taveira eu acredito que Taveira vai sensibilizar com sua indicação e vai estudar essa indicação o município de Parnamirim precisa sim de prédios próprios tem muitos prédios de instituições públicas sendo alugadas e precisa sim de prédios próprios falando sobre o questionamento do prefeito que ele falou que aqui a nossa casa que ia economizar o máximo ia comer caviar mas no lugar de caviar ia comer ovo de curimatã que é o mesmo gosto e eu acredito que ele vai sensibilizar e sair desses aluguéis que a gente tem muito terreno mesmo inclusive pode desapropriar esses terrenos aí que estão sem pagar essa dívida que está sendo questionada aqui na nossa casa e discutida eu agradeço pela parte e parabenizo a vossa excelência era só isso mesmo obrigado obrigado vereador Betinho é muito importante o seu pronunciamento realmente a gente conhece o prefeito Taveira sabe que ele na verdade é um gestor mão fechada não resta a menor dúvida foi muito importante a saída do prédio a secretaria de saúde daquele prédio ali da Evaldo Breves inclusive ficou bem estabelecida um prédio muito bom muito confortável comporta duas secretarias ali né na verdade foi uma economia substancial mas nada mais importante que a gente dar uma sugestão porque a gente passando ali na selinha a gente vê que tem um terreno muito grande e tem aquele espaço lá onde botam os carros botam as sucatas que ali dá pra construir na verdade a secretaria de serviços urbanos então isso aí iria trazer realmente uma economia a mais o município de Parnamirim ok pode falar Beto é o fórum foi doado realmente ficou muito bom o fórum ali realmente melhorou muito a justiça em Parnamirim pelo menos tem estruturas e eu acho que a tendência na verdade é melhorar então era só isso aí senhor presidente obrigado parabéns ao vereador Paulo pela essa indicação e é um dos pensamentos do prefeito Osano Taveira inclusive nas emendas que se vai em busca dos deputados federais para que essas emendas venham com recursos destinados para a construção de alguma secretaria do município aí ele pretende juntar no local pelo menos quatro secretarias para diminuir justamente a questão dos alugueis convida a vereadora Vandilma de Oliveira para fazer uso da tribuna senhor presidente peraí vou trocar senhor presidente demais vereadores microfone ainda continua deixando com a voz rouca boa noite a todos os presentes aos demais vereadores desta casa a um ditado popular que diz que quem vive de passado é museu mas que importante é um museu na construção da história de um povo na preservação da memória cultural e principalmente na fomentação dessa preservação bem sabe o valor de um museu um professor de história bem sabe uma comunidade que tem a oportunidade de ter um museu para preservar sua memória eu falo isso porque nós estamos construindo nesta casa nossa história enquanto parlamentares nós estamos aqui construindo nesse período a história da cidade de Parnamirim quando estamos enquanto legisladores ajudando na governabilidade na condução do nosso município principalmente do que a nossa responsabilidade nos impõe seria impossível que eu não fosse reviver aquela sessão de ontem não seria a professora Vandilma questionadora nunca me encalei desde pequena ouvir minha mãe dizer que era o maior defeito que eu tinha em contrapartida ouvia meu pai dizer que era a maior virtude que eu tinha argumentar falar e isso faz parte da minha ideologia de vida da minha filosofia da qual fui educada e tinha naquele homem um dos maiores amores da minha vida em quem me espelhei em quem aprendi a reivindicar a quem aprendi a lutar e a falar pelas minhas convicções e neste momento pelas convicções e anseios da população de Parnamirim notadamente pelas servidoras públicas do município de Parnamirim ontem por questão regimental eu não poderia mais falar mas não poderia nesta noite me calar nosso líder nobre colega vereador Gustavo não se encontra no plenário mas mesmo assim faço questão de que seja registrado a minha fala ontem foi criticada por estar fazendo uma indicação de uma lei que já existia o plano municipal de educação está naquela noite pedindo que esta lei fosse cumprida ora meus amigos a lei do plano municipal de educação a lei ordinária de número 1721 2015 ela trata de diretrizes e metas de um plano que deverá ser aplicado por 10 anos notadamente que alguma das metas estabelecidas e aquela que eu estava pedindo já deveria ter sido aplicada no nosso município quando eu coloquei a indicação ontem porque eu tinha absoluta certeza de que a maioria dos vereadores desta casa acatava o veto do nosso prefeito Rosane Taveira é histórico diria que a noite de ontem ela foi histórica pelo menos nos últimos tempos aqui nesta casa nós nunca vimos a quantidade de voto não para derrubar o voto mas de ver a expressão da maioria dos votos eu confesso que fiquei surpresa grata surpresa e em nome das mulheres servidoras deste município que eu uso a minha voz nesta noite para agradecer as quatro mulheres as três comigo quatro que acompanharam o meu voto a professora Nilda a vereadora Fativan a Cátia Pires agradecer também aos vereadores Betinho da Mala Paulo Miranda Abdeni e Rogério ontem nada mais aqui se justifica do que o verdadeiro cumprimento de deveres que a nossa responsabilidade nos impõe enquanto parlamentares sermos coerentes não só na fala como eu bem falei ontem aqui mas sermos coerentes com a nossa postura com as nossas decisões com as nossas ações ontem me senti até constrangida possivelmente também não existe problema unilateral possivelmente eu também incitei mas estava também no meu direito de o fazer mas me senti muito constrangida ao perceber a forma como nosso líder justificou a sua defesa ninguém pode justificar algo relevando outra pessoa ontem senhor presidente eu fiz e sempre faço como a professora Nilda faz referência ao LA sua maior atuação como vossa excelência faz referência também a saúde do município de Parnamirim porque já foi secretário adjunto e mais ainda funcionário público da saúde a Rogério que foi também secretário do meio ambiente e quando a gente fala tanto numa questão de defesa como eu fiz aqui a defesa quando a vereadora Fativan trouxe denúncia dessa casa da merenda eu fui a primeira a ter coragem de defender naquele momento por conhecer a pasto mas eu não posso jamais admitir ser colocada da forma como fui ontem por ser secretária de que não errei de que não fiz isso eu gostaria de ser respeitada como vereadora eleita até porque o nosso líder do governo em nenhum momento nesta casa e talvez em lugar nenhum ele seja tratado nesta casa aqui como ex-secretário de turismo esporte e lazer que foi eu sou vereadora não sou mais secretária de educação ademais eu gostaria também de dizer que eu sou correla legionária que fazemos parte aqui de uma bancada que tampouco sequer houve aqui uma reunião para falar sobre os vetos que ia haver nesta casa para direcionar o posicionamento da bancada do prefeito então por isso mais uma vez eu gostaria de ser respeitada como é de eu que fui votada pelo povo de Parnamirim nós vivemos numa sociedade e temos aqui uma missão essa casa legislativa não é nada mais e nada menos do que o lugar ideal para se discutir as diferenças é natural que o vereador Ítalo tenha um pensamento e é natural que eu discorde é natural que ele também discorde do meu pensamento esta casa é a casa que deve trazer ideias diferentes para se chegar a um denominador comum com um único objetivo o povo de Parnamirim e eu faço a pergunta eu faço aqui realmente a pergunta a vocês gente qual é a nossa maior missão nesta casa afinal de contas quem nós representamos interesse individual ou interesse que represente o bem comum eu tenho muito orgulho de estar nesta casa e acredito que estou aqui para contribuir dentro de minhas aspirações de meus desejos pensando de fazer de dar uma pequena contribuição ontem aqui nada mais foi uma expressão não apenas da vereadora que ocupa essa tribuna mas do nosso presidente Irani Guedes que também fez esse mesmo projeto e que foi vetado pelo prefeito Maurício Marx e que eu nem tinha tomado conhecimento da vereadora Katia que ontem também deixou muito claro aqui que ela já tinha feito essa mesma propositura acredito muito que nós aprendemos somos eternos aprendizes ou aprendemos pelo bem ou aprendemos pelo mal ou aprendemos pela dor assim diz o ditado eu espero e desejo muito que aquela nossa sessão de ontem fervorosa que ela se transforme de forma calorosa e que todos nós aqui enquanto servidores do povo de Parnamirim possamos fazer uma reflexão porque eu já fiz a minha mas que ela sirva essa reflexão para que a gente possa caminhar que a gente possa debater mais nesta casa assuntos de interesse popular assuntos de interesse do povo de Parnamirim e que todos nós aqui comungamos de um mesmo ideal e que devemos ser respeitados dentro daquilo que nos propomos muito obrigada senhor presidente convido a vereadora professora Andil de pausa tribuna boa noite a todos excelentíssimo presidente da casa Irani Guedes amigos vereadores e todos que estão nesta noite na casa do povo e os internautas amigos hoje quero me reportar primeiramente a temática que acompanhei de perto na escola municipal professora Ivanira paizinho projeto este direcionado pela professora Milena e esse projeto ele é de grande relevância para o que nós estamos vivendo hoje em nossa sociedade a conscientização política e achei muito interessante e parabeniz da escola na pessoa juntamente com todos os funcionários professores e a família onde eu pude presenciar e acompanhar um estudante por nome de Danilo de apenas 10 anos e esse estudante ele fez uma palestra palestra essa já debatida nesta casa a escola limpa logicamente que nós debatemos aqui a cidade de Parnamirim e o que mais me chamou atenção também é que esse estudante de 10 anos que é o prefeito da escola municipal professora Ivanira ele é o prefeito e me convidou como vereadora e amiga e professora que sou para assisti-lo e uma de suas reivindicações para os demais estudantes que eles teriam obrigação de manter a escola limpa e ele pediu algo a professora Nilda que para manter a escola limpa precisaria se ter lixeiras à disposição dos estudantes não que a escola não tem a escola tem não na quantidade que o estudante Danilo almeja para a sua querida escola e isso também já é indicação de todos nós para o município de Parnamirim essa colocação de várias lixeiras em pontos estratégicos com isso vai fazer com que o cidadão sinta na responsabilidade de passar de participar de uma cidade limpa que é obrigação de todos mas também é obrigação de ter investimento do poder público também ele fez outra reivindicação reclamou dos bebedouros daquela escola e olhou para mim e disse esse bebedouro faz mais de sete meses oito meses que ele não está nos fornecendo água gelada isso também me chamou atenção então nós precisamos também cuidar do que nós temos ter uma política voltada para manutenção do patrimônio público porque o bebedouro ele se refere a água e água é saúde então deixo aqui esse pedido de Danilo da escola municipal professor Ivanira Danilo meu querido estudante estou aqui na tribuna fazendo a sua reivindicação uma parte vereadora também parte concedida obrigado pela parte boa noite a todos primeiro item que a senhora colocou aí sobre a cidade limpa a gente inclusive colocou um projeto hoje que é a questão da parceria cidade limpa com a questão das lixeiras que eu acho que as empresas devem começar a participar da nossa cidade e eu venho fomentando essa ideia das empresas participarem junto nos PPPs e eu tenho um projeto meu que é da empresa na escola e o projeto que seria as empresas em parceria com a questão do lixo nas cidades vai publicitar daria o lixo as lixeiras e publicitar a empresa e fazer essa parceria exatamente para criar essa situação da cidade limpa que eu também concordo com a vossa excelência que a gente precisa manter nossa cidade e falta lixeiro na cidade então seria uma forma de a gente conseguir aliar a cidade limpa trazendo as empresas ajudar as empresas e o município ganhar e no outro ponto a questão dos bebedouros eu acho que no ano passado foi ter feito uma licitação os bebedouros chegaram porém com 110 eu não sei da onda que traram que Parlamirim é 110 estava cheio de bebedouro aqui com 110 e aí está sendo trocado assim foi passado para mim e os bebedouros devem chegar para o Danilo para a escola dele também obrigado obrigada vereador pela colaboração também quero parabenizar o excelentíssimo prefeito que uniu esforço juntamente com o secretário e também junto a diretora do laboratório central e eles estão descentralizando a coleta de sangue então isso é muito importante que foi uma reivindicação desta casa e nós conseguimos porque a união traz resultados então parabenizo já houve esta descentralização em Nova Parlamirim muito em breve nós teremos na Liberdade e em outros bairros do nosso município como também teremos no bairro Vale do Sol se Deus quiser também trago aqui uma reivindicação de muitos professores na questão do cumprimento da lei 98 de 2015 que é no que se refere a eleição para os nossos gestores não que os gestores que estão à frente não estejam trabalhando eles estão eles estão e tem muitos gestores utilizando seu próprio dinheiro para fazer alguns benefícios emergenciais nas escolas mas é lei do nosso município e em respeito a esta casa esta lei deve ser cumprida porque houve eleição apenas em 10 escolas e está previsto para as escolas do ensino fundamental 2 então ainda faltam 15 escolas faltariam 16 mas não vamos contar com o limírio então faltam 15 eu fiz uma rápida somatória aqui e essa eleição ela não vai trazer gastos para o nosso município acredito até que acontecerá uma economia porque a gratificação de um diretor que é do quadro efetivo do município que ganha o seu salário ele recebe a mais 900 reais no porte 4 mais ou menos isto porém o diretor que ele não faz parte do efetivo ele ganha 1.300 reais se for através da eleição é o próprio profissional então a prefeitura vai economizar mais ou menos 400 reais por mês esta economia ela pode ser revertida para um aumento na gratificação dos gestores das nossas escolas acredito que é possível e nós estamos aqui cobrando o cumprimento de uma lei que já faz parte que esta casa aprovou pois não vereadora Van Dilma vereadora eu já quero parabenizar por essa explanação pela necessidade de se ter eleição direta nas escolas da continuidade não que a forma de escolha de um gestor determine que ele vai ser melhor ou não a condução de uma escola está na capacidade do gestor e de toda sua equipe afinal de contas nenhum trabalho de forma isolado ele tem condição de se firmar no entanto nós sabemos e aí eu falo demais dessa lei do PME dessas metas e dessas diretrizes nós sabemos que estando em pleno vigor mas não está sendo cumprida até porque mesmo levando em consideração que o plano municipal de educação ele não tem condição nem nem o prefeito atual e talvez nem o próximo que entre tem a condição de cumpri-lo na sua integralidade até porque o plano nacional de educação já sofreu alguns cortes que naturalmente esses cortes o plano municipal será atingido mas essa meta é uma das metas mais cobradas pelos servidores da educação desta municipalidade nós estamos aqui enquanto frente parlamentar em defesa da educação e da cultura constituída por mim pelo vereador Irani e pela vereadora Alessa já iniciando um calendário de visita nessas escolas que já passaram por eleição para conversarmos com os educadores daquela comunidade saber quais foram os avanços que se teve nessa gestão e nós até convidamos aqui a comissão de educação e saúde de mais vereadores que nos acompanham a partir da próxima semana passarei a todos os horários das visitas nessas escolas e nós já temos uma audiência marcada para o dia 6 de setembro às 8h30 neste plenário justamente para falarmos de três ações deste plano municipal de educação entre elas a gestão democrática eu particularmente vou defender que a gestão ela deva acontecer mas por etapa mesmo que a Undime que acompanhe o PME e que diga que o plano mesmo que paralisasse hoje e dissesse vamos contar o plano vamos começar em 2015 e vamos começar hoje mesmo assim a meta maior nacional que o município não pode ultrapassar já passou já ultrapassou os dois anos do cumprimento então eu vou defender nesta casa aqui a eleição direta em todas as unidades escolares muito obrigada vereadora depois eu queria uma parte só para complementar em relação a eleição eu estive com a nossa secretária Francisca Henrique e ela está unindo esforços juntamente com toda a sua equipe para que realmente essa lei seja cumprida e ela relatou que está recebendo total apoio do nosso excelentíssimo prefeito de Parnamirim então acreditamos que esta casa está aqui para ajudar para que realmente as leis do nosso município elas sejam cumpridas pois não vereadora quero parabenizá-la quero parabenizá-la vereadora por essa iniciativa e eu vou deixar aqui apenas a sugestão a sua indicação algo que está chegando nesta casa bem parecido nós sabemos ontem a vereadora até Vandilma até mencionou a questão do tribunal de contas em relação ao concurso público que está essa problemática toda eu estou até de posse aqui do processo 002104 2015 é uma informação técnica a respeito da fiscalização dos concursos e aqui ao final não vou ler que eu não vou demorar ele aplica a multa ao ex-prefeito pelo descumprimento e ele envia reconhece algumas regularidades e ele sugere algumas medidas a ser tomada e uma das é que deixa eu falar aqui o poder executivo municipal abstenha-se de realizar admissões ou contratação de pessoal a qualquer título ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento dos servidores da área de educação saúde segurança devidamente comprovada enquanto perdura o quadro de extrapolação do limite prudencial de gasto com pessoal então é sabido por todos nós que esse limite prudencial com gasto de pessoal do nosso município ele está bem elevado o tribunal de contas já acendeu a luzinha amarela passa já para a luz vermelha e o prefeito tomando conhecimento de tudo que está se passando e tomando as devidas providências ele está enviando para essa casa acho que essa semana ainda ou a próxima o projeto de lei da criação da secretaria de segurança pública municipal que vai agregar a secretaria de trânsito e transporte e ele para não não deixar de enviar para não deixar de cumprir o que ele prometeu em campanha e o que acho que é o apelo de toda a população ele fez alguns remanejamentos ele vai extinguir alguns cargos para criar outros para evitar desse limite e cumprir a determinação do tribunal de contas eu sugiro a vossa excelência que faça uma indicação nesse sentido que no momento da da substituição da eleição da direção de escola que houver essa substituição com certeza que ele possa fazer um estudo para também fazer esse remanejamento e contemplar assim o pensamento de vossa excelência que é de tamanho importância para todos os servidores da educação e por não dizer dos alunos que terão um ensino de qualidade era só isso eu queria parabenizá-lo e dar essa sugestão para que a senhora tenha isso no seu pedido obrigado vereadora Kátia pela colaboração também quero parabenizar ao secretário de saúde João Alberico juntamente a toda sua equipe e ao prefeito porque atendeu também uma solicitação desta casa no que se refere ao processo seletivo simplificado para os médicos da estratégia saúde da família então é algo que toda Parnamirim almeja que tem procurado a casa do povo porque se faz necessário este serviço em tempo hábil e foi teve o aumento que toda Parnamirim já sabe mas também está disponibilizando a flexibilidade que foi tão debatida nesta casa então o médico né a classe médica ele poderá optar por 40 horas ou 30 horas então foi uma reivindicação também desta casa e esta casa foi atendida prontamente pelo excelentíssimo prefeito Parnamirim juntamente com o secretário de saúde João Alberico também eu quero aproveitar e fazer aqui uma ressalva que é algo que está me deixando um pouco angustiada como vereadora hoje eu recebi mais um ofício como todos os vereadores desta casa um ofício do nosso amigo Tocha né onde ele vai representar com o seu grupo vai a Recife mas ele precisa de um apoio então ele procura os vereadores procurou aí eu faço aqui uma ressalva e chamo a atenção da Fundação de Cultura de Parnamirim pra ter essa visão com os nossos artistas porque Tocha também é um deles com saberes diferentes com talento diferente mas também é então o ofício diz o coletivo sociocultural camarão ponto com cérebro núcleo militante da cultura de resistência e da arte da de rua do município de Parnamirim vem se dirigir a esta vereadora para solicitar uma ajuda de custo que possa contribuir para a nossa viagem e participação no evento sociocultural pão e tinta a ser realizado em Recife nos dias seis e dez onde ele pede uma ajuda para o transporte e eu estou aqui pedindo em nome dos artistas desse projeto ao excelentíssimo prefeito Parnamirim para que disponibilize o transporte para que eles possam representar a nossa cidade em Recife uma parte vereadora e ele faz uma ressalva a organização do evento irá garantir a alimentação e alojamento em Recife então a o a cidade de Recife vai garantir o que eu já falei e o município de Parnamirim eu acredito que tem condições de disponibilizar porque o aluguel desta van que eles estão pedindo está aqui no ofício que custa um valor de mil e quinhentos reais onde teria uma contribuição por nós vereadores de trezentos reais quem puder ajudar e eu peço aqui a ajuda dos vereadores para que possamos fazer um documento em nome da Casa do Povo e solicitar essa van para este evento do nosso amigo Tocha que irá representar o município de Parnamirim nesse evento internacional parte concedida professora vereadora Fativan professora vereadora é tudo obrigada pela parte vereadora Nilda quero primeiramente lhe parabenizar por toda a sua pauta que a senhora trouxe hoje mas eu quero eu não poderia deixar de dar minha contribuição quanto a todos tudo que foi falado aqui nessa casa nós começamos hoje a fala de Paulo Miranda do vereador Paulo Miranda sobre a questão de tapa-buraco a senhora trouxe um questionamento do Danilo com a história da escola limpa que é um desejo dele ter lixeiras que é um projeto nosso aqui da nossa casa que tenha essas lixeiras por toda a cidade é isso o vereador Ítalo fez um comentário que já chegou alguns ele falou também dos bebedouros o Danilo o vereador Ítalo fez um comentário que os bebedouros chegaram uma parte mas infelizmente 110 a nossa energia não suporta um outro ponto que a senhora colocou aí a questão dos médicos que hoje nós aprovamos o aumento dos médicos agora existe o processo seletivo simplificado onde todos os médicos podem optar por 20 30 ou 40 horas um outro questionamento da secretaria da educação que é a questão de um artista da terra precisando ir aqui a Recife e não tem o apoio fundação e não tem o apoio da prefeitura de Parnamirim para que esse artista represente a nossa cidade então fazendo esse levantamento aí a pergunta que fica o que está acontecendo com nossa cidade o que está acontecendo com nossa cidade se a gente não consegue nas escolas ter simples lixeiras que não precisaria nem ser um pedido um desejo de Danilo é para ter um bebedouro que há 7 meses segundo Danilo não tem não é limpo não é isso? não tem água gelada não tem água gelada não tem manutenção não tem manutenção a escola que deve ter aí uns 350 alunos aproximadamente é isso é pedido uns bebedouros chegou 110 o que é que está acontecendo com a cidade cadê a fiscalização é feito um tapa-buraco de fachada maquiagem cadê a fiscalização o que é que está acontecendo né é questão dos médicos foram demitidos foi demitido em março 29 médicos por causa desse questionamento das 40 horas e hoje aprovamos aqui dois aumentos e hoje tem um processo seletivo de 20, 30, 40 horas por que que não foi resolvido isso antes para a população não estar sofrendo são alguns questionamentos que não batem na minha cabeça não bate fundação de cultura é isso não disponibiliza um carro para levar os nossos artistas para representar a nossa cidade aqui a Recife então vereadora Nilda a gente precisa verificar o que que está acontecendo na nossa cidade né não precisaria ninguém chegar para nós para pedir um remédio era para ele ter lá não é para a gente estar esquentando nossa cabeça com isso era para a gente resolver outros problemas que é que essa questão de remédio é responsabilidade da prefeitura médicos é responsabilidade da prefeitura lixeira nas ruas ou nas escolas é responsabilidade da prefeitura tapa buraco é responsabilidade da prefeitura aí está a gente fazendo indicação de tapa buraco então vereadora são essas as minhas palavras e obrigada pela parte obrigada professora vereadora fativan pela colaboração eu acredito que o que está acontecendo no nosso município eu acho que todos nós sabemos nós sabemos que tem a problemática da burocracia infelizmente essa burocracia ela impede muitas vezes que as coisas caminhem de uma forma mais rápida mas também eu tenho percebido já andamos em várias escolas andei já em várias unidades básicas de saúde não só eu nós já andamos e percebe-se claramente que foi falta de investimento não apenas de oito meses de um ano porque eu fui em uma escola e uma unidade básica onde a estrutura física ela encontra-se toda danificada e para se ter uma manutenção precisa eu acredito que tem que se ter esse planejamento que essa manutenção seja feita anualmente nas escolas tem que ser no período de recesso todos os anos porque quem não sabe o período de um ano letivo todos nós sabemos e esta manutenção não é feita acredito que o dinheiro não vai ser totalmente suficiente para manutenção eu sei disso mas o dinheiro dá sim para fazer a manutenção de muitas coisas porque eu observei que tem pequenos reparos que não foram feitos também não vou culpar que os gestores porque não tem a descentralização financeira o diretor ele não recebe um real para consertar uma fechadura tudo fica centralizado em um órgão então é algo também que impede que o diretor faça porque se tivesse uma verba um fundo de suprimento que no estado é o PAG o diretor recebe quatro parcelas ao ano do PAG este PAG vem para o caixa escolar da escola onde o diretor ele conserta uma porta que quebrou um bebedouro porque o conserto do bebedouro lá da escola municipal Ivanira saiu por seiscentos e cinquenta reais dá para ser feito se tivesse o fundo de suprimento então impede que os gestores possam fazer reparos pequenos dentro da sua escola então eu acredito que é algo que esta casa junto com Rosano Taver o nosso prefeito porque ele tem dito sempre que está à disposição de tirar os problemas que não quer os problemas debaixo do tapete que vamos unir esforços que quer realmente conhecer o que é que está acontecendo na ponta e nós vereadores estamos aqui dizendo fiscalizando averiguando e debatendo os problemas que estão acontecendo no chão da nossa querida Parnamirim não vamos desistir jamais nós sabemos que nós não iremos desistir nenhum vereador desta casa e juntos eu tenho dito que a união dos poderes é o caminho para as mudanças que Parnamirim almeja muito obrigada a todos em tempo justificar a ausência do vereador Tiago Cartacho e da vereadora Raleza ambos estão em médicos e na fala da vereadora professora Nilda só dizendo que eles estão reativando os postos de coleta de laboratório porque esses postos de coleta já existem já no município há mais de oito anos então eles estão reativando normalmente porque foi desativado no início da gestão no final da outra gestão para o início deles eles estão reativando os postos de coleta do laboratório nos bairros porque esse é um já existia inclusive passageareia que o diretor de passageareia está aqui presente lá na unidade de saúde existia Nova Esperança Suzete Cavalcante lá o Piano Cavalcante em Parque Industrial o Boa Esperança e outros bairros do nosso município já existia o posto de coleta estão apenas reativando tá certo e eu acredito que em uma quantidade até maior para que desatire aquela quantidade de gente no laboratório central para descentralizar e a questão dos médicos para o ESF eles não podem contratar com 20 horas é 30 e 40 horas porque foi aprovado nesta casa que 56 metros de 40 horas e 20 metros de 30 horas e vamos passar a hora do dia Presidente eu queria só fazer um registro antes de Vossa Excelência passar a hora do dia eu só quero registrar que hoje é o aniversário do nosso amigo Maurício Marques nosso grande amigo queria deixar aqui o registro mandar os parabéns para ele que ele seja muito feliz tenha saúde e paz que Deus abençoe muita paz e saúde em primeira discussão e em primeira votação projeto de lei 070 2017 regulamento a atividade do guia turismo no município de Pernambuim da Outras Providências ao topo do Legislativo Municipal vereador Irani Guedes Medeiros em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovada em única discussão e em única votação requerimento legislativo requerimento legislativo 035 barra 2017 requer ouvido o plenário com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal e no artigo 39 da lei orgânica do município de Pernambuim e no artigo 150 inciso 5º 7º e 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pernambuim que seja solicitado ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde CESADE o envio a esta Casa Legislativa das seguintes informações a quais os critérios adotados para o uso de 900 mil reais para a saúde bucal e 600 mil reais para a compra de material médico hospitalar oriundo da emenda individual no valor de 1 milhão e 500 do Deputado Federal Rogério Marinho depositado na conta própria no final de 2016 b cópia dos contratos realizados com as empresas fornecedoras do material médico hospitalar como também cronograma dos gastos na saúde básica no período compreendido de janeiro de 2017 até a presente data c relação contendo o nome todos os fornecedores e valores pagos na compra de medicamentos e demais insumos para a área de saúde do município no período compreendendo de janeiro de 2017 até presente data d orçamento gasto na saúde no período de janeiro de 2017 até a presente data como também informações do que foi recebido f o que foi adquirido medicamento até a presente data através de recursos próprios federais e programas diversos autor poder legislativo municipal vereadora fativa alves mora de paiva em discussão requerimento senhor presidente eu gostaria de fazer uma pergunta vereadora no momento da discussão a emenda do deputado Rogério Marinha que a vereadora se refere ela veio discriminando para que era tudo a senhora poderia passar uma cópia posso sim ver discriminando sim 900 mil seria para medicamentos e 600 mil para equipamentos era só isso que eu queria perguntar em discussão em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão requerimento aprovado como não tem mais nenhuma matéria da liberadora para encerrar a sessão convido para segunda feira às 5 horas da tarde e lembrando que sexta-feira tem audiência pública às 19 horas isso Kátia sexta-feira às 19 horas audiência pública aqui